Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da primeira sessão, da segunda sessão ordinária do período legislativo. Eu convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária, 2 de fevereiro de 2016. Aos dois dias do mês de fevereiro de 2016, no pernário do centro legislativo, presidente da Neva Cury, a hora regimental, a senhora mestre de cerimônia deu início à sessão de instalação do período de sessões ordinárias da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, convidando para compor à mesa o senhor deputado Adhemar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Cida Borghetti, vice-governadora do Estado do Paraná, representando o governador do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor Beto Rich, Luiz Maluceli Neto, assessor especial do governo, do governador e do ex-deputado estadual. Representando o chefe da Casa Civil, senhor Eduardo Sear, e deputados, plato melhor, primeiro secretário da Sessão Legislativa, Ademir Bira, segundo secretário, composta à mesa o senhor presidente, deputado Adhemar Traiano, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a sessão de instalação no período de sessões ordinárias da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, convidando o senhor segundo secretário a proceder à leitura dos documentos protocolados que compunham o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente desejou as boas-vindas aos deputados estaduais, aos servidores da Assembleia Legislativa e aos visitantes, e concedeu a palavra à excelentíssima vice-governadora do Estado do Paraná, a senhora Cida Borghetti, que, representando o senhor governador do Estado e atendendo o dispositivo constitucional, procedeu à leitura da mensagem do plano de governo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Concluído o pronunciamento, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades, informou aos senhores deputados que, no dia 25 de fevereiro, o senhor secretário de Estado da Fazenda, em audiência pública, apresentará os dados relativos ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2015. E, nada mais havendo ao tratado, derrubou encerrada a sessão, marcando outra para quarta-feira, dia 3 de fevereiro, a hora regimental. Levanta-se a sessão. Assim, se lavou a ata, que será regulamente assinada pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretários, da sessão em que for lida e aprovada. A sessão é encerrada às 15 horas e 44 minutos, registrada a presença de 45 parlamentares. Enquanto se também, nessa secretaria, para aprovação, as atas das sessões solenes, de entrega do Prêmio Gestor Público do Estado do Paraná, terceira edição, realizada no dia 24 de 11 de 2015, comemorativa aos 20 anos do programa de pós-graduação em tecnologia PCGTE e aos 10 anos de transformação do Cefete Paraná em UTF-PR, realizada no dia 25 de 11 de 2015, em homenagem aos 40 anos da turma da NPOR, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva de 1965, realizada no dia 26 de 11 de 2015. Era isso, senhor presidente. Em discussão, a presente ata. Encerrada a discussão. Ata aprovada. Consulto o primeiro secretário, se é expediente a ser lido. Sim, senhor presidente. Oficio número 78 de 2016, do Ministério da Saúde, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Ney Leprevô. Oficio número 253 de 2016, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Romanelli. Oficio 261 de 2016, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Márcio Cláudio Palozzi. Oficio número 276 de 2016, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Oficio 276 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento do professor Lemos. Oficio 305 de 2016, da Casa Civil, encaminhando informações referentes às licitações promovidas em dezembro de 2015, no âmbito da Companhia Paranaense de Energia. Oficio número 66 de 2016, da Agência Nacional de Águas, comunicando celebração do primeiro termo aditivo do convênio celebrado com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Oficio número 2 de 2016, da Eco Cataratas, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Paranhos. Oficio número 371 de 2015, da Copel, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Oficio número 1 de 2016, do Ministério da Educação, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Márcio Nunes, pastor Edson Pradzic, Felipe Francisquine, Cláudia Pereira e cantora Mara Lima. Oficio número 262 de 2015, da Secretaria de Infraestrutura e Logística, encaminhando resposta a requerimento de autoria da deputada Maria Vitória. Oficio número 445, 448 e 486 de 2015, da Secretaria do Esporte e do Turismo, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Oficio número 37, da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, encaminhando resposta a requerimento da deputado Márcio Pacheco. Oficio número 7, de 2016, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Márcio Pacheco. Oficio número 441, de 2015, da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, encaminhando resposta a requerimento da deputada Cláudia Pereira. Oficio número 530, de 2015, da Prefeitura Municipal de Ipiracuara, encaminhando resposta a requerimento de autoria da deputada Cantora Mara Lima. Oficio número 632, de 2015, da Prefeitura do Município de Arapongas, encaminhando resposta a requerimento da deputada Cantora Mara Lima. Oficio número 9, de 2015, do Instituto de Tecnologia do Paraná, encaminhando resposta a requerimento do deputado Cláudio Palozzi. Oficio número 315, de 2015, da Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão, encaminhando resposta a requerimento de autoria dos deputados Márcio Nunes, Pastor Edson Pradzic, Felipe Franceschini, Cláudia Pereira e Cantora Mara Lima. Oficio da Prefeitura Municipal de União da Vitória, encaminhando resposta a requerimento de autoria dos deputados Márcio Nunes, Pastor Edson, Felipe Franceschini, Cláudia Pereira e Cantora Mara Lima. Oficio número 3713, da Telefonia, encaminhando resposta a requerimento do deputado Cláudio Palozzi. Oficios da Caixa Econômica, comunicando liberação de recursos financeiros. Era só, Sr. Presidente. Primeiro, orador escrito, no pequeno expediente. Com todo o gás, candidato a prefeita em Curitiba, pré-candidato, deputado Tadeu Vinelli. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, cumprimentar aqui todos os senhores e senhores deputados, os funcionários, nesse retorno, e que eu espero seja este ano um pouco mais tranquilo do que o ano primeiro dessa legislatura, professor Terciro, embora nós tenhamos alguns sinais claros que a política tem uma dinâmica que nem sempre é aquela que nós, ou as pessoas que fazem política, naturalmente preveem. E esses processos que não são previsíveis, por vezes, nos causam algumas surpresas, como foi ano passado, como, aliás, aconteceu também no final do ano em Londrina, como aconteceu a semana passada em Londrina, na sua cidade, Sr. Terciro, que nos preocupou bastante e aqui continua nos preocupando, não só a situação de Londrina, mas de todo o Paraná, que já está sendo conduzida com bastante cautela pelo secretário de Segurança Pública e também pelos órgãos que representam policiais militares, policiais civis e os agentes penitenciários, mas é uma situação preocupante que acontece no Paraná. Hoje mesmo, nós tivemos uma informação, que talvez o deputado Lemos também tenha, o Sr. Presidente também já tem essa informação, que houve uma tentativa de assalto e atentado a um coronel aqui em Curitiba, no Cajuru, que está fora de perigo, mas levou dois tiros. Um tiro no braço e um tiro no abdômen. É óbvio que uma situação como essa nos preocupa como um todo. Mas há, pela nossa natural opção, há uma outra situação que também nos preocupa muito, e não seria diferente que é a situação do Estado do Paraná e os desdobramentos que ocorrem nesse momento da política paranaense, que nós já vínhamos, no ano passado, aqui desta tribuna e também outros deputados, alertando com relação, não à operação publicando, que onde foi dito que o governador estaria sendo investigado pelo STJ, hoje está uma retificação no jornal Gazeta do Povo, que foi solicitada a investigação, mas que ela não está em curso, mas há um outro processo, que não a publicando, que está em curso e que este sim nos preocupa muito e acreditamos que é necessário que façamos o devido debate aqui. Que é justamente o processo que diz respeito à contratação da empresa Valor para a construção de um número determinado de escolas no Estado do Paraná, e que, por não ter sido feita, em princípio gera um prejuízo para o Estado de cerca de 18 milhões de reais, e eu digo em princípio, senhores deputados, porque o Tribunal de Contas dá uma informação que é extremamente preocupante, que este não seria um caso isolado, que o caso das escolas não construídas pela empresa Valor, e por uma outra empresa, mas pela Valor especificamente, não é um caso isolado, que haveria mais 111 escolas com reformas, que também, de alguma forma, foram valores que foram repassados e que as obras não necessariamente foram feitas naquilo que era o contratado. E é claro que aí também caberá tanto ao Tribunal de Contas como aos demais órgãos responsáveis fazerem as devidas apurações. Mas o que nos chama a atenção é que a operação desenvolvida pelo GAECO, deputado Nereu, com relação ao consultório a valor, trouxe alguns dados que colocam definitivamente o Paraná e o governador Carlos Alberto numa situação de, no mínimo, nós, não nós, deputados da oposição, nós, deputados como um todo, buscarmos uma explicação. E essa explicação, nós já anunciamos ontem, senhor presidente, que vamos aguardar alguns dias e vamos buscar contato com a sociedade civil para, obtendo apoio da sociedade civil, buscarmos aqui dentro da Assembleia assinaturas suficientes para que tenhamos, suficiente, perdão, para que tenhamos uma CPI e que a CPI possa apurar todos os dobramentos que ocorreram a partir das denúncias feitas pelo Ministério Público ao Poder Judiciário, denúncias essas embasadas nas investigações feitas pelo GAECO. E que, entre outras coisas, dizem que... Para concluir, o V. Exª pode falar no horário do PT. Eu só solicito a V. Exª, não sei se o líder do PT vai usar o horário do PT. Não, há ninguém inscrito. O senhor vai usar o horário do PT, não, uso o grande pediante. Desculpe, deputado Lemos. Posso usar? Então, senhor presidente, eu solicito o horário do PT. Pois não, mais 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Esta investigação que o GAECO fez, obrigado, deputado Lemos, ela, entre outras coisas, diz que a senhora Patrícia Baggio, esposa de Eduardo, proprietário da empresa Valor, que é, está hoje, não está presa porque está amamentando, e eu acho que aí há o bom senso, inclusive, do juiz, em deixá-la com detenção, mas em casa, não levá-la para um presídio, porque há uma criança de dois anos, eu acho que o bom senso sempre prevalecer, nesse caso, não há porquê, deputado Nereu, V. Exª, inclusive, já citou isso, não há porquê não se fazer dessa forma. Mas a busca e apreensão na casa do empreiteiro, segundo as informações, poderá fornecer pistas que, porque diversos celulares em posto de Lopes, eram usados para conversar com diversas pessoas. Além disso, nós temos também algumas situações que nos chamam a atenção, e que dizem de respeito diretamente ao governador Carlos Alberto, quando delatores dizem, e não necessariamente a delação é uma prova, ela é apenas um indício, que parte desses recursos foram direcionados para a campanha eleitoral do governador Carlos Alberto. É certo que ela cita deputados, é certo que ela cita conselheiro do tribunal, mas é certo também que ela cita que esses recursos foram destinados também para a campanha do governador. E eu chamo a atenção porque essa não é a primeira vez que alguém que está sendo investigado pelo GAECO diz que recursos oriundos de forma não lícita foram destinados à campanha do governador Carlos Alberto. Além disso, causa embaraço também ao governador, certamente, não sei se é verdade ou não, mas a informação que teria o governador recebido de um relógio da marca Rolex, que seria presenteado pelo senhor Maurício Fanini, ex-diretor da Secretaria da Educação, e que este mesmo Fanini que assinou os contratos com a consultora Valor do senhor Lopes, possuía uma coleção desses relógios e, entre outras coisas, fez presente ao governador. Ora, tudo isso poderia ser apenas mais uma informação. Não fosse o detalhe que nós temos, junto com os recursos da empresa Valor, que foram recebidos e não foram aplicados, também recursos do governo federal, oriundos do governo federal, destinados para a construção de escola. O que fatalmente poderá levar, fatalmente poderá levar esse caso a ser investigado também pela Polícia Federal. Se isso é ou não, e nós estamos tendo um cuidado muito grande, que o senhor presidente sabe disso, o primeiro secretário sabe também, aliás, tanto o primeiro secretário como o presidente foram pessoas que estiveram nessa mesma matéria, eu sempre tenho dito, senhor presidente, que o fato de nós termos uma pessoa denunciando não significa que isso é uma prova. Obviamente, e eu estou me reportando da mesma forma que fiz quando era presidente, aqui o deputado Nelson Justo e o deputado Alexandre Cury. Nós temos que tomar todos os cuidados possíveis, e obviamente esses cuidados estão sendo tomados, e uma denúncia não é prova. Falo isso também com relação ao Lava Jato, sempre falei isso, nós aqui, quando o deputado Plauto ofereceu o título de cidadão honorário ao juiz Sérgio Moro, nós assinamos junto porque sempre dissemos que denúncia não é prova, a prova vem na sequência, se ela existir. Se ela não existir, aí fica a coisa como se não houvesse, obviamente não houvesse existido. Mas no caso específico, que nós temos o governador envolvido, que nós já tínhamos o governador numa outra operação, que nós temos o governador dizendo que tudo isso está sendo feito para tirar o foco das questões da presidente Dilma, que eu não sei exatamente se ele se refere ao impeachment ou ao Supremo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, que eu acho que é muito frágil o argumento do governador. O que o governador deve vir e dizer é em que pé estão as apurações dentro da secretaria, porque quando o governador disse que ele mandou fazer as apurações, não é verdade. Na realidade, o governador afastou o secretário de Educação com a alegação que havia acontecido todo o problema aqui na praça, na Sra. Salete, e por conta disso também o secretário foi afastado, afastou a pessoa que fez originalmente a denúncia, que era o Sr. Sunier, e que depois, posteriormente, foi comprovado, inclusive, pelo GAECO, que o Sr. Sunier não tinha absolutamente nada a ver com a história, ao contrário, ele havia sido a pessoa que levantou o problema, mas que foi afastado. Então, o governador, a impressão que dá é que hoje tenta mudar o curso da história de uma forma que ele fique mais favorável, como fez também, deputado Nereu, Vossa Excelência também teve oportunidade de conversar isso comigo, quando veio publicamente dizer que o que aconteceu no dia 29 de abril foi um movimento forçado pelos professores que se jogaram em cima dos policiais. Eu até imaginei e vi uma pessoa que o deputado Romanelli conhece bem e que tem um senso de humor bastante grande, que é a Carla, colocando no seu Twitter que realmente ela viu no dia os professores correndo e se jogando de cabeça contra os escudos dos policiais militares. Ora, a gente tem que tomar o cuidado de quando fazer as justificativas, fazê-las de uma forma que seja minimamente coerente. O governador dizia que no dia 29 de abril os professores se jogaram contra para provocar o massacre, a gente pode acreditar em muita coisa, mas essa vai ficar complicada. E eu falo isso porque parece que o governador se especializou, o Carlos Alberto se especializou em criar versões que alguém deve falar para ele, olha, fala por aqui que isso aqui vai dar certo e que depois quando fala vai ver que não era aquilo que ele devia ter falado. Ontem, quando eu vi a justificativa do governador dizendo que querem tirar o foco da presidente Dilma e colocá-la sobre o governador Carlos Alberto e pensei, meu Deus, mudamos a presidência da República e não nos avisaram. Porque é muito frágil esse argumento. Nós precisamos efetivamente de uma resposta sobre isso aqui. Quando isso aqui vem em uma revista de circulação nacional, quando vem em vários jornais, não quer dizer necessariamente seja verdadeiro. Não é porque está na revista que é verdadeiro. Não é porque está no jornal que é verdadeiro, até porque está sendo reproduzido a partir de investigações feitas por Gaeco. Mas veja que o primo distante está nisso aqui, o primo distante está na operação anterior, o primo distante estava na anterior da anterior, o primo distante parece que se aproxima cada vez mais. E agora começa a aparecer o irmão distante. daqui a pouco a família é toda distante. Eu fico preocupado com o governador e com o seu isolamento familiar. Talvez o próximo ano novo eu tenha que passar muito sozinho. Apesar que agora como avô, como eu também sou, ele e a Fernanda Richa, que também é avó, tem os dois netos, me parece que são dois netos para poder comemorar. Então não estará tão sozinho assim. Mas os primos são distantes, os irmãos são distantes, os amigos são distantes. E o problema está cada vez mais próximo. Eu acho que essas explicações nós vamos aguardar. Hoje, como disse aqui o presidente da Assembleia, com o gasto todo, não tanto, senhor presidente, mas suficiente para nós fazermos um bom debate, eu acho que nós vamos aguardar. E aguardar uma resposta, uma explicação que seja coerente. Que seja coerente. Nós não vamos tratar e não podemos tratar temas como esse como se fossem secundários. Não vamos espetacularizados também, porque não se trata disso. Mas trata sim de buscarmos aqui na Assembleia Legislativa uma resposta para a sociedade. Todos os senhores deputados, as senhoras e deputadas, tanto da oposição quanto do governo e aqueles que são do bloco independente, têm a legitimidade para fazer as cobranças que acharem necessárias. E nós, dentro disso, vamos fazê-las. Nesse ano, nós estamos aqui no processo de rodízio que já acertamos ano passado. Fazendo a substituição, o deputado Maurício já assume na próxima sessão como líder da oposição, mas nós todos, deputados da oposição e também do bloco independente, e eu espero que do governo, façamos essa cobrança. Afinal, por mais que a gente afaste essa cobrança, por mais que o primo fique cada vez mais distante, o Rolex vem cada vez mais perto. E esse pessoal judia, né, deputado Nereu, que esses amigos ingratos do tênis parecem que esquecem que não podem fazer bobagem e acabam comprometendo o nosso pobre governador em situações que deixam muito constrangedora. Só que desculpas que isso tudo está acontecendo para, como eu ouvi muitas vezes, apenas desconstruir minha imagem, vai ficar difícil, porque essa imagem já está bastante desconstruída. E desconstruída por atos e ações que cada vez mais se mostram reveladores, preocupantes, e muitos deles, eu diria, com um fortíssimo indício de serem absolutamente verdadeiros. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, e um bom ano a todos nós. Com a palavra, no horário do pequeno expediente, deputado Nereu Moura. O melhor está por vir. Antes, porém, senhor presidente, gostaria de cumprimentar minhas colegas parlamentares, meus colegas deputados, desejar a todos que o ano de 2016 a todos e a todas, que o ano de 2016 seja um ano profícuo, um ano de sonhos realizados. O melhor está por vir. Teremos que trocar pelo o pior está por vir. No final do ano passado, o governador Beto Richa e a sua turma deram gritos, urraram. Gravou, inclusive, a sua excelência um vídeo junto com a sua esposa, fez propaganda do PSDB na televisão informando a Boa Nova. O melhor agora sim está por vir. Quando eu falei lá em 2014 que o melhor estava por vir, foi uma falha, porque é agora que ele vai começar a vir. O melhor. os rios não iam mais, nos rios não iam mais correr água, seria leite. Os barrancos não seriam mais de terra, mas de cuscuz. Os peixes seriam os mais gostosos e saborosos e fartos nos rios, porque o melhor agora sim, o governador alardeava junto com a sua turma que o Paraná teria 3 bilhões e meio para investir no orçamento do Estado. De fato, todos nós ficamos felizes, afinal de contas não tem um deputado aqui nesta casa ou uma deputada que não queira o progresso desse Estado. Porém, no dia 3 de janeiro, o governador de fato do Paraná, que está instalado lá na Avenida Vicente Machado, um homem que veio da Bahia, baixou esta resolução determinando, dizendo que tudo aquilo que havia sido falado era mentira. não eram mais 3 bilhões e meio para investir no orçamento do Estado, mas apenas 547 milhões. Num passe de mágica, menos de um mês, os 3 bilhões e meio viraram em 500 e poucos milhões. Está aqui, não sou eu que estou falando, é uma resolução assinada pelo secretário fazendo com o governador de fato do Paraná. Quem tem a caneta cheia? cortou a lua que nós havíamos aprovado aqui e que era a base do discurso ufanista, do discurso que era exatamente da esperança para não deixar aqueles que o rodeiam se afastar, porque é assim que se faz. O melhor está por vir. aí tem um ano terrível, um ano de massacre, um ano de desgaste, chegando, terminando, concluindo o ano de 2015 com a maior rejeição que um governador já teve na história do Paraná. 73% de rejeição. Aí, então, era preciso criar uma nova fantasia, uma nova ilusão para dizer agora não, agora eu já sanei as contas, agora já paguei as contas e vou pôr 3 milhões e meio para ver essa prefeitada feliz, para ver os deputados que tiveram um desgaste deputados. Nereu, Vossa Excelência, tem um minuto, você passa a falar no horário do PMDB. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou aguardar dinheiro aos trancos e barrancos. Agora, os leitos dos rios serão leite e os barrancos serão de cuscuz. olham só a redução, deputado Tadeu Veneri, na LOA, na lei orçamentária, nós aprovamos 1 bilhão 613 milhões para a Secretaria do Pepe Richa, a Secretaria mais contemplada, com a canetaça, com o canetaço do secretário foi reduzido para 193 milhões. 12% do previsto. A Secretaria de Segurança Pública tinha uma previsão orçamentária de 273 milhões. O secretário cortou para 26 milhões para o ano de 2016. A Secretaria da Agricultura, esse Estado que é o Estado agrícola, nós aprovamos aqui no orçamento 300, aliás, 113 milhões virou pó, apenas 46 milhões para 2016. Portanto, não é o melhor está por vir, é o pior está por vir. Porque se o governo for pagar só o convênio de pedras irregulares que devem aos municípios, irão mais de 300 milhões de reais. Praticamente toda a previsão de investimento para o ano de 2016. É o Paraná da fantasia do discurso fácil. É o Paraná da ilusão de um governador que quer se manter às custas da falácia, da mentira, tentando enganar as pessoas, tentando trazer as pessoas ao seu redor com falsas promessas. E as promessas dele são desmentidas. Não é pelo deputado Nereu Moura, não é pelo deputado Tadeu Veneri, é pelo seu próprio secretário da Fazenda que no dia 3 de janeiro fez esta resolução autorizando os investimentos nas diversas secretarias. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, infelizmente o quadro que vivemos é de infecção generalizada. não há antibiótico que possa curar este governo. É um governo morimbundo que tenta através de um discurso fácil e mentiroso enganar as pessoas, enganar o povo do Paraná. Felizmente a mentira tem pernas curtas e nós estamos aqui com esta triste realidade, uma realidade cruel e perversa que machuca a todos nós. É evidente que nós ontem ainda o secretário da Fazenda, governador de fato, Mauro Ricardo da Rocha, Mauro Ricardo, Maurinho malvadeza, chamou a imprensa para fazer uma prestação de contas do ano passado para poder abafar as notícias ruins que circulam a nível nacional e a nível estadual do seu governo. e ele disse o Paraná teve no ano passado 1 bilhão e 900 milhões de superávit orçamentário. Porém, do 1 bilhão e 900 milhões do superávit, 1 bilhão e 500 milhões foi o dinheiro retirado da aposentadoria dos professores e dos funcionários públicos do Estado do Paraná. Sem falar no tarifaço que foi aprovado aqui nesta Casa no final do ano de 2014, aumentando o IPVA, o ICMS, aumentando os tributos do Estado do Paraná numa verdadeira facada dos interesses do povo do nosso Estado. Sem falar neste aumento vertiginoso dos impostos, o governo teve, se tirarmos o fundo de previdência dos servidores do Estado do Paraná, um irrisório, um vergonhoso desempenho, isso levando-se em conta que o Estado do Paraná em 2015 ficou totalmente parado, inerte, não fez nada, as obras paradas, absolutamente nada, teve um desempenho de apenas 400 milhões positivo no seu orçamento, no desempenho fiscal. É essa a verdade dos fatos, o resto é enganação, é para inglês ver, é para tentar superar, superar a crise que assola a sua porta. São documentos que não são invenções, são documentos do governo, o orçamento, quem mandou para esta casa foi o governo, quem elaborou a LOA, a LDO, foi o governo, quem mentiu que iria investir quase 7 bilhões, foi o governo, sem falarmos aqui o endividamento da Copel que hoje supera a 5 bilhões de reais a nossa empresa de energia com uma dívida cabeluda e monumental. Portanto, senhores deputados, a situação é bem diferente daquela que anunciam. A situação é triste e amargurada. aí o secretário disse, não, eu autorizei esses investimentos porque eu quero ver o desempenho do Estado. Em que país o secretário está morando? Não é no Brasil? O Brasil está em crise. Aí, o anúncio de que teremos 3% de decréscimo em relação ao PIB? é evidente que a crise é grave, que não tem o que melhorar, que não tem o que investir, que é conversa afiada para enganar os incautos, para tentar trazer ao seu lado políticos menos avisados. Por isso, começo aqui o meu disco, a minha participação, senhor presidente. Hoje, aqui, dizendo que neste próximo ano, com a bênção de Deus, quero estar aqui vigoroso, forte, firme, para cumprir aquilo que eu prometi quando ergui a minha mão ali, no centro desta casa, e cumprir lealmente e fielmente a Constituição do meu Estado, defendendo os interesses do povo do Paraná, brigando pelo povo do meu Estado, denunciando as falcatruas e mentiras que quem se elegeu apregoando que o melhor estava por vir. Desmascarado está que não era o melhor, era, sim, o fel que hoje derramam na boca do povo do nosso Estado. essa presidência tem a satisfação de registrar aqui na nossa casa nosso querido prefeito de Itaipulândia, Miguel. Seja bem-vindo. Com a palavra no pequeno expediente o deputado Cláudio Palocci. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quem nos assiste pelos meios de comunicação, realmente uma expectativa muito grande espera na mente aí do povo do Paraná para o ano de 2016 e não é diferente para nós deputados estaduais em relação ao ano legislativo que ora se inicia. Eu estive visitando como os demais deputados com certeza também o fizeram vários municípios do nosso Estado durante esse período de recesso parlamentar. Muitas necessidades nos encontramos em relação às obrigações por parte do poder público seja na esfera de caráter de esfera federal, estadual e também municipal. Mas a expectativa é que realmente esse ano seja diferente e algumas situações que hoje desconfortam o povo do Paraná principalmente no setor produtivo sejam solucionadas. Principalmente ligado ao setor da agropecuária, do transporte, de saúde, de educação e segurança. Em relação à agropecuária, falo aqui sobre as dificuldades que passam os produtores, médios e pequenos produtores principalmente, em relação ao aumento de custo de produção. e agora reivindicam esses produtores a a a isenção de energia elétrica para as suas produções, suas atividades agrícolas e pecuárias. Porque o custo aumentou bastante principalmente em relação às faturas de energia elétrica consumida nas suas atividades primárias e também de transformação. Porque hoje já nas propriedades rurais muitos produtores transformam matéria-prima em produtos acabados. Principalmente os produtores ligados à avicultura, à suinocultura e também os produtores de leite e irrigação que viram aumentar os custos dos preços dos insumos agrícolas e outros custos também vieram de forma muito forte aumentar as suas dificuldades e principalmente o pequeno produtor consegue sobreviver mas com muitas dificuldades. Eu trouxe aqui um pedido do sindicato dos trabalhadores rurais da região de Moarama, da micro região de Moarama que pede ao governo do estado que seja que seja extinto ou seja modificado alterado o decreto estadual 1600 do governo do estado feito em junho do ano passado. E lógico que isso se for feito uma modificação nesse decreto ou pelo menos a extinção desse decreto com novos com novo texto poderá dar condições de fôlego para essas atividades agrícolas e pecuárias dos pequenos e médios produtores do estado do Paraná. E assim nós vemos aqui que tanto a FETAEP que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do estado do Paraná e eu creio que as outras instituições ligadas ao setor como também a FAEP como a OCEPAR e outras frentes parlamentares daqui da nossa casa poderão abraçar essa ideia e ajudar com que os agricultores possam ter esse desejo de diminuição de custo no pagamento das faturas de energia elétrica. Nós observamos que a ministra Cátia Abreu tem anunciado agora recentemente notícias para incentivar e motivar os exportadores da produção agropecuária brasileira buscando fazer com que a balança comercial possa melhorar ainda mais que é a salvadora da pátria nesse momento aliás não só nesse momento mas nos últimos anos vemos também que a frente parlamentar da agropecuária na Câmara Federal tem se manifestado contra o aumento tributário para a classe produtora nacional da agropecuária e nós no estado do Paraná também para concluir um minuto concluindo seu presidente então acho que é importante nesse momento nós deputados estaduais principalmente os que estão ligados diretamente ao setor agropecuário do bloco agropecuário da Assembleia e as outras frentes parlamentares ligadas ao setor do agropecuário podemos abraçar essa causa para atender o pedido dos agricultores pedindo ao governador que faça a extinção desse decreto 1600 que aumentou ou que inseriu o ICMS na produção agropecuária principalmente dos médios e pequenos produtores muito obrigado senhor presidente a palavra no pequeno expediente ainda deputado professor lemos por cinco minutos quero cumprimentar a todos está faltando som presidente som para o orador por favor quero cumprimentar o senhor presidente os demais deputados que compõem a mesa todos os deputados e deputadas aqui presentes nesta sessão todos que nos acompanham aqui também presentes na sessão e a todos que acompanham pela tv pelo rádio e pela internet quero aqui reforçar o que disse o deputado Tadeu Venere é preciso instalar uma comissão parlamentar de inquérito para contribuir com a apuração da operação quadro negro esta operação ela está mostrando corrupção já da ordem de 18 milhões de reais contra a educação dinheiro retirado das escolas escolas que já deveriam estarem concluídas e entregues às comunidades como aqui em Campina Grande do Sul como lá em Campo Largo em diversas cidades do Paraná as escolas não foram entregues mas o dinheiro foi entregue à empreiteira que embolsou o dinheiro e agora membros dessa empresa alegam que doaram esse dinheiro para campanhas eleitorais isso precisa ser apurado precisa ser apurado e a Assembleia Legislativa pode e deve contribuir para que esta apuração seja bem feita e o mais rápido possível para identificar de fato quem está roubando o dinheiro da educação no Estado do Paraná e quem não está porque quando aparece essas delações premiadas tem verdade e tem mentira muitas vezes tem injustiça também contra algumas autoridades e é preciso passar ali precisa apurar quem deve tem que responder pelo crime cometido e fazer a devolução do dinheiro de modo corrigido para reparar este erro brutal contra a educação do Estado do Paraná então nós já fizemos uma reunião na oposição e concluímos que temos que propor junto com a sociedade civil organizada junto com os demais deputados desta casa esta CPI do quadro negro a favor da educação no Estado do Paraná quero também aqui destacar que o Estado fechou o ano com superávit de quase dois bilhões de reais se fechou o ano com superávit porque não convocou os professores aprovados no concurso de 2013 que segue trabalhando no Estado com contrato temporário como milhares de professores mais de 20 mil professores com contrato temporário e aprovados no concurso público e que pode e deve ser chamado concurso público está com o seu tempo em contagem regressiva o Estado tem condição a educação precisa desses professores e eles estão com contrato precário quando poderiam estarem nas escolas no quadro de carreira concursados do mesmo modo nós encontramos agentes penitenciários aprovados no concurso de 2013 que ainda não foram chamados e há contrato temporário lá para cuidar do sistema penitenciário que vai vencer inclusive em julho e é preciso convocá-los para a formação que tem um prazo para formar esses agentes penitenciários do contrário vai chegar em julho nós não podemos continuar com aqueles contratos temporários e não temos os agentes penitenciários concursados para tomar posse porque não passaram pela escola de formação que é necessária também nós observamos um minuto para concluir senhor presidente tem promoções de carreira dos servidores da saúde dos servidores da educação dos professores promoção e progressão que já o governo devia ter implementado no ano passado e não implementou para a polícia civil para a polícia militar para todos os servidores que tem promoção e progressão como o estado fechou o ano então com superávit de quase 2 bilhões de reais fechou com superávit sem pagar o que deve aos seus funcionários públicos está errado isto quero fazer um apelo ao governador que ontem através da vice-governadora anunciou que está bem o estado e que tem dinheiro para investimento inclusive porque sobrou dinheiro no final do ano então que pague primeiro o que deve aos seus funcionários públicos do estado do Paraná no horário do grande expediente por 15 minutos deputado Requião senhor presidente senhores deputados é um prazer retornar a essa tribuna é sempre um privilégio ter a tribuna para poder conversar com o nosso povo paranaense nós temos no Paraná infelizmente as mesmas situações que tínhamos no ano passado escândalos e mais escândalos de corrupção envolvendo a atual gestão é complicadíssimo porque nós temos o que os alguns criminalistas chamam de modo operante e o modo operante parece vir se repetindo no que se diz respeito as campanhas do nosso governador nós tivemos lá atrás na época da prefeitura o comitê da solidariedade se vocês lembram era um comitê que comprava apoio de pequenos partidos saiu na Globo e foi aberto todo um procedimento que eu realmente não sei qual foi o fim deputado mas foi aberto uma investigação por caixa 2 em uma campanha de Carlos Alberto Rich temos então na sequência o escândalo da Receita Federal estoura o escândalo da Receita Federal o GAECO faz um ótimo trabalho e nós temos os delatores e os delatores vêm nos contar que haveria mais uma vez caixa 2 dinheiro da corrupção desviado para a campanha do senhor Carlos Alberto Rich mas o escândalo a segunda coincidência vai que a primeira vez foi um engano o cara que filmou filmou errado duas vezes denunciado por caixa 2 não mais que de repente temos o terceiro escândalo e o terceiro escândalo envolve verbas de escola e para o GAECO mais uma vez de parabéns do GAECO há indícios de que houve caixa 2 na campanha de Carlos Alberto Richa para a reeleição do Estado já são três denúncias confirmadas contra Carlos Alberto Richa envolvendo caixa 2 nesse domingo no Fantástico o governador pode pedir música nós temos o GAECO convencido de que há indícios o suficiente para se investigar o governador na Receita Federal temos o procurador-geral da república convencido de que há indícios o suficiente para investigar o governador nós temos muito em breve mais uma denúncia chegando ao STJ que será a denúncia da Quadro Negro onde ao que tudo indica o GAECO está convencido de que há indícios para investigar Carlos Alberto Richa por caixa 2 e é complicado porque são especulações de delatores e as pessoas gostam de dizer que os delatores falam de tudo e dizem qualquer coisa mas uma vez pode ser um erro duas vezes coincidência três vezes é muita fumaça para pouco fogo e já diz o adagio popular onde há fumaça há fogo Carlos Alberto Richa tem o dever de explicar para nós paranaenses e para nós deputados essas três denúncias me preocupo muito mais deputado com as duas últimas denúncias que envolvem grandes esquemas de corrupção com dinheiro desviado da receita estadual e um outro esquema complexo um esquema daqueles de filme deputado dá para escrever um roteiro hollywoodiano em cima desse último esquema da quadro negro esse esquema envolveria fiscais empreiteiros políticos irmãos primos tios avós é uma coisa incrível o dono da empreiteira está preso a sua irmã foragida a sua mulher em prisão domiciliar com um filho de quatro meses envolve pessoas ligadas diretamente à família do senhor governador passando bem perto de casa dessa vez complicado fazer a matemática e não dizer que é muita fumaça para pouco fogo nós temos a esperança que lá em Brasília longe aqui das pressões locais longe aqui do debate sobre orçamento deste ou daquele poder essa investigação siga o seu rumo e o que nós queremos o que eu quero é a transparência é uma investigação limpa uma investigação séria quero que a verdade venha à tona queria muito acreditar que não se passa de mais um infortúnio uma coincidência mas as relações trazem detalhes detalhes sórdidos de como e quando o dinheiro era sacado de como e onde foi entregue quem teria entregue esse dinheiro e para quem são muitos detalhes para que seja apenas fantasia de uma mente imaginativa o governador tem que explicar não adianta dizer que não sabe que desconhece que todas as suas doações foram feitas e declaradas ao tribunal eleitoral se assim fosse o gaeco não estaria convencido por duas vezes de indícios de autoria de caixa 2 do senhor governador Beto Richa em suas campanhas e como eu disse esquemas complexos o governo tenta agora tirar da esfera de Brasília diz que vai devolver dinheiro para o FNDE para que a operação quadro negro fique por aqui mas a malversação dos fundos do governo federal do dinheiro que deveria ser para a educação das crianças do Paraná já foi feita escolas foram pagas e não foram construídas não é dinheiro do cofre público não é dinheiro do erário que tem que voltar para Brasília é dinheiro de quem se lucupetou com essas transações não é esvaziando os cofres paranaenses do dinheiro do nosso contribuinte que o Beto irá conseguir fugir das investigações tanto do FNDE como do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal tenho certeza que em breve a denúncia será recebida no STJ e teremos mais uma infeliz marca do governador Beto Richa primeiro marcado na história por surrar professores em praça pública e roubar a previdência do Estado depois marcado na história por ser o primeiro e único governador eleito do Paraná investigado por corrupção enquanto no seu mandato detentor da caneta porque afinal de conta os aditivos da valor foram assinados pelo senhor governador responsável direto ordenador de despesas de aditivos e esses aditivos ele começa a puxar o novelo deputado e começa a me perguntar quantos aditivos foram assinados pelo atual governador e envolvendo pessoas bem próximas do governador nós temos uma super secretaria de infraestrutura logística e tudo que o governador quiser que passe por lá quantos aditivos foram assinados pela super secretaria quem foram as empresas que se beneficiaram desses aditivos estas obras saíram porque hoje em dia o relatório em papel não vale mais de nada porque o relatório das obras das escolas da valor dizia que as escolas existiam estavam em pé o que nós buscamos é transparência cadê os aditivos assinados pelo governador e assinados na super secretaria para obras será que não caberia uma comissão feita pelo próprio estado para dar explicações a nós com o relatório escrito e a foto do local será que não vamos descobrir novos aditivos obras pagas em sua totalidade que sequer foram executadas o seu início será que teremos outras escolas sem chão sem teto sem parede sem nem o quadro negro que dá nome a atual investigação do GAECO a oposição vai tentar buscar assinaturas para que seja instaurada uma CPI aqui na casa para que isso seja apurado eu acredito ser um dever nosso como parlamentar dar explicações agora certeza é que essas assinaturas serão de difícil acesso a nós então nós como deputados temos o dever de ofício de trazer a sociedade civil para esta discussão vamos trazer aqui para dentro da assembleia o CREA vamos trazer para dentro da assembleia as federações vamos trazer para dentro da assembleia os professores ora proibidos de entrar nessa casa vamos buscar saber quantas escolas podem ter sofrido esse triste fim de terem sido pagas sem jamais terem sido feitas vamos exigir da sociedade civil um papel mais ativo dentro dessa casa convidamos a todos os paranaenses a fiscalizar acompanhar de perto a buscar a transparência que é tão exigida por todos queremos firmeza transparência e liberdade de fiscalização somos deputados eleitos pelo povo eleitos pelo voto para podermos fiscalizar em cima dos resultados que nós obtivermos podemos elaborar leis para prevenir que absurdos como esse voltem a acontecer no nosso estado do Paraná eu fico imaginando fico imaginando a mídia nacional vendo aquelas imagens pastor daquele chão de barro daquela terra que sequer foi terraplanada não fizeram não fizeram a terraplanagem não acertaram não fizeram a base da construção e eles dizendo esta escola segundo os relatórios do tribunal de contas da secretaria de educação e do senhor governador do estado do Paraná estão 100% concluídas fico imaginando se eles também não se questionam seriam essas 30 escolas as únicas há outros aditivos que foram feitos com dispensa de licitação por um parecerzinho jurídico fajuto num projeto porque o governador diz que assinou apenas aquilo que o seu jurídico permitiu ora governador sei que o senhor não é dado a estudar mas leia preste atenção tome cuidado para não cometer equívocos assim que podem manchar a biografia do seu pai nós temos que tomar mais cuidado com a coisa pública nós temos que ter firmeza ao enfrentar o vilipêndio a enfrentar o roubo dos cofres do dinheiro do povo do Paraná não podemos deixar que isso corra solto e fica o meu convite a sociedade civil venha para dentro da assembleia junto conosco junto com a bancada da oposição e a bancada independente que tão pouco aceita esses desmandos no Paraná venha discutir venha investigar venha cobrar transparência do governo da casa civil do tribunal de contas e venha cobrar de nós deputados aquilo que deveria ser lógico que não é nada mais do que a nossa obrigação que a fiscalização transparente de um governo envolvido em tantos escândalos me dói o coração de verdade quando eu vejo o nosso Paraná na mídia nacional ser achincalhado pelo terceiro quarto ou quinto processo envolvendo corrupção nos altos escalões do governo do estado é ruim para nós como paranaenses é ruim para nós como brasileiros ver um estado tão forte tão empreendedor como o nosso ver os seus recursos desviados para a caixa 2 de campanha espero que o Gaeco faça o seu trabalho pois aqui na casa o discurso é que a CPI é desnecessária uma vez que o Gaeco trabalha bem espero que os inocentes sejam inocentados e que os culpados apodreçam na cadeia com pena máxima a máxima permitida a nossa constituição de 30 anos mas que fiquem lá porque roubaram a educação do estado não tem perdão espero que o Gaeco faça o seu trabalho porque aqui é esta desculpa que temos quando pedimos assinaturas para a CPI já existe uma investigação do Gaeco e uma investigação judicial então eu espero que o Gaeco tenha todo o suporte do governo do estado porque esse discurso contradiz o senhor governador que diz que está sendo vítima de uma conspiração que ele é perseguido por pessoas mal intencionadas e eu imagino que o Eduardo Sousa Lopes tenha lá atrás pensado meu Deus do céu como é que eu vou ferrar o Beto Richa depois da eleição vou começar um esquema de corrupção já para fazer um caixa 2 para estourar depois deve ter sido essa a intenção desse mal intencionado Eduardo Sousa Lopes uma coisa incrível de uma maldade absurda vamos esperar que a verdade venha à tona os inocentes sejam assim declarados e os culpados que apodreçam na cadeia é isso que eu tinha para hoje senhor presidente é um prazer poder voltar essa tribuna e conversar com os amigos para concluir poder conversar com os amigos de forma direta clara e franca porque conversa franca faz bons amigos eu acho que aqui nenhum de nós está para defender o indefensado no grande expediente por 15 minutos deputado o Sembach senhor presidente ao cumprimentar a mesa cumprimento os colegas deputados as colegas deputadas desejo um ótimo retorno a todos um ano atípico teremos nessa casa alguns colegas que se colocam como candidatos a prefeitos nas suas respectivas cidades e tomara que esse fato não contamine senhor presidente as nossas discussões não contamine politicamente os interesses do Paraná eu gostaria de dizer aos novos deputados que o parlamento é isso exatamente isso foi assim em outros governos vai ser assim agora quem faz parte da base do governo é porque acredita nesse governo em quem é oposição é porque defendeu outro projeto mas eu gostaria de me dirigir ao deputado do Requião com todo o respeito que ele merece ele que é um menino que tem muito futuro na política e dizer que o governador Beto Richa está sendo acusado sim ainda não foi denunciado e vai provar no decorrer a sua inocência mas que o governo do qual o pai dele fez parte se for para levar em conta quantidade de processos o Beto Richa vai pedir música no Fantástico o pai dele vai pedir um disco inteiro pela quantidade de processos que ele responde e que algum sequer foi comprovado algum sequer ele foi condenado portanto não é parâmetro para dizer que é devido senhor presidente eu tive uma informação hoje das mais importantes e que tenho certeza que vossas excelentes que aqui estão não sabem tenho certeza eu não sou arauto da verdade mas eu busquei saber já que sou presidente da comissão da educação eu busquei me informar a respeito de um fato que eu quero trazer a vossas excelentes daqui agora Jaime Sunileto tido e havido como herói mas pera um pouco ele não era superintendente da antiga Fundepar da Sud teria obrigação de saber mas pasmem vocês que aqui estão agora eu quero peribinizar as investigações que o governo pediu para o NURSE saiu na frente e pediu ele assinou sim 51 autorizações para valor esse herói e eu vou trazer a vossas excelências amanhã cópia de todas as autorizações que Jaime Sunileto fez portanto o governo está fazendo sim em sua parte o governo está investigando e aquelas pessoas que devem serão sim cobradas condenadas e o governo levará a cabo toda essa investigação portanto o governo não protege ninguém essa caixa não protege ninguém as verdadeiras pessoas que roubaram o dinheiro da educação isso é mais grave ainda vão pagar por isso eu só queria trazer a vossas excelências essa informação que eu tenho certeza muitos aqui não sabiam mas enquanto isso nós vivemos nesse país o momento do triplex né eu me surpreendo aqui que parece que alguns da oposição que eu tenho muito respeito vivem em outra realidade em outro país o maior ídolo deles enxovalhado aquela aura que ele vestia acabou tem mais pra onde ir é triplex é guarujá é barco acabou acabou caixão e vela preto pode enterrar e aí eles tem a coragem necessária de vir acusar o estado sou sim da base de apoio do governo com muito orgulho estive com o governador Beto Richa em Brasília ontem anteontem aliás que o governador saia de uma reunião com governadores onde muitos perguntavam alguém vai dar aumento aqui não alguém vai dar aumento nenhum governador pois o governador Beto Richa disse sim eu dei 10% em janeiro eu participei disso senhores da base participaram disso levamos tanta abordada aqui mas tivemos a coragem de aprovar um ajuste fiscal que o governo federal não aprova porque não tem coragem política e agora o governo federal e outros estados estão vendo o quanto era necessário aprovar ajuste o Paraná é o estado de futuro é sim o melhor está por vir está sim o Paraná tem esse ano 8 bilhões para investimentos e quem viver verá eu acredito no Paraná enquanto o governo federal tranca os investimentos para as estradas do Paraná porque aqui não pode entrar dinheiro investimentos autorizados para os estados enquanto nossos senadores não contribuem em nada com o Paraná qual o recurso que trouxeram nós somos vítimas de um preconceito terrível somos vítimas de discriminação se não comparem os investimentos que são feitos pelo governo federal no Paraná em Santa Catarina não vamos longe então gente é preciso ter coerência é preciso ter pé no chão é preciso vestir a camisa do estado nós somos deputados do estado do Paraná a nós não interessa que o estado vá mal e o estado não vá mal quero dizer a vossa excelência que eu vejo agora o governo federal falando em ajustes o presidente Dilma quer implantar a CPMF de volta presidente Dilma e seus estudiosos dizem que eu preciso fazer uma reforma da Previdência horas bolas vejam só mas eu quero dizer também é que nós vivíamos no passado escutando e eu cresci escutando que o único partido sério que tinha no país era esse partido que está governando o país hoje essa é a grande realidade eu quero senhor presidente para finalizar dizer que eu gostaria que o PMDB que é um partido muito sério que tenha vice-presidência um partido que tem senador um partido que tem líderes de bancada se somasse ao Paraná e nos ajudasse nessa árdua missão eu encerro aqui meu depoimento senhor presidente dizendo que eu acredito muito no Paraná fui vítima de chacotas em algum momento como por exemplo quando o governador anunciou a contratação de 2.200 policiais fora essa terça de carnaval na outra Guto Silva o governador estará chamando e eles estarão participando e sendo chamados inclusive para o batalhão de Nova Vitória então eu quero dizer vossas silências acreditem no Paraná coloquem sim os seus interesses é legítimo eu por favor aqui eu não tenho só acerto o governo o governo tem erro tem erro deputado Pericles como por exemplo não ter ido a Ponta Grossa fazer reunião com as escolas que o próprio deputado Márcio Pauli que me cobrou aqui tem muitos erros tem sim tem alguns erros que precisa corrigido precisa ser mais rápido precisa ser mais decisivo precisa sim mas o governo está no caminho certo e nós também estamos fazendo o nosso papel então eu gostaria o senhor quer uma parte deputado Guto Silva fique à vontade deputado excelentíssimo deputado Sembacri gostaria de saudar aqui a todos os colegas parlamentares e de fato esse período esse início de ano sobretudo ontem da apresentação do orçamento do desempenho fiscal do estado e eu acredito que a palavra de ordem no ano passado não só no estado do Paraná mas no Brasil foi o ajuste fiscal o equilíbrio das contas e eu tive oportunidade nesse recesso de poder fazer uma análise criteriosa sobre o estado do Paraná e eu sou já falei dessa tribuna muitas vezes um defensor do estado mínimo acredito que os estados seja eles o modelo federativo os municípios a União e os estados da nossa federação acredito que devem ser reduzidos é preciso enxugar um pouco mais a máquina pública melhorar a eficiência para que sobre recursos para realizar os investimentos e nem toda essa discussão do ajuste fiscal eu acho que seria importante trazer luz alguns números o estado do Paraná expurgando os precatórios que foram quase 4,4 da receita líquida o estado reduziu sua despesa em 3,9 4% da receita 4% da economia eu vejo que esse sim é um bom exemplo que o estado do Paraná dá essa mensagem que dá também ao povo do Paraná que é preciso reduzir é preciso cortar na carne é preciso com um modelo de gestão com nova eficiência reduzir um pouco a máquina pública porque o que o cidadão não aguenta é que a ineficiência pública seja transferida em possibilidades de novos aumentos de tribus arrecadação então eu acho que esse é um número que tem que ser comemorado o estado do Paraná reduz em quase 8% do total da receita reduz com a economia e na contramão nós temos aí alguns indicadores da União SUS menos 3,7 repassos do governo federal participação das receitas da União menos 2,7 transferências da União menos 2,7 royalties menos 15,8 outras transferências do governo federal menos 33% então nós temos uma perda de receita o estado faz a economia mas na contrapartida os municípios do Paraná aumentaram sua receita com as transferências realizadas do estado em mais de 3,7% então eu acho que é preciso trazer esses números para que a gente possa debater com a sociedade com tranquilidade mas eu acho que esse é o grande ganho do estado do Paraná se conseguimos reduzir custos e eu acho que esse modelo tem que se aplicar nos municípios na União permanecer cortando o custo porque como diz os pensadores de gestão custo é igual unha é preciso sempre estar cortando a parando para que o custo não engula toda a receita do contribuinte paranaense brasileiro obrigado obrigado deputado e para finalizar senhor presidente quanto a questão de que o governador não tem uma popularidade hoje alta eu acho que ninguém tem popularidade alta hoje situação econômica eu não vejo governo federal não vejo governos estaduais nem municipais é um momento difícil que nós estamos vivendo a comunidade está de mau humor e se você perguntar para os administradores municipais o que está salvando ele são as receitas estaduais portanto quero deixar bem claro isso para todos vocês eu agradeço a paciência de todos espero que tenhamos um ano bom aqui dentro de bastante diálogo respeitando a todos mas acima de tudo colocando as nossas diferenças esse é o parlamento muito obrigado senhor presidente essa presidência tem a satisfação de anunciar a presença do presidente da câmara de medianeira senhor Pedro Sefrin por solicitação do deputado Ademir Bir e essa presidência também soma-se a alegria de tê-lo aqui na nossa companhia com a palavra no horário das lideranças deputado Schiavinato por dez minutos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estamos iniciando mais um período aqui na assembleia legislativa do estado do Paraná e que esse ano seja bastante produtivo a todos e que nós possamos interferir em ações de governo para que o recurso pago pelo cidadão são as arrecadações de tributo tenham mais eficiência na máquina administrativa do estado e logicamente leve uma melhoria na qualidade de vida de todo cidadão paranaense mas cabe a mim hoje nesse dia fazer aqui um registro na história do Paraná fazer um registro nos anais dessa assembleia legislativa desse parlamento sobre uma pessoa um cidadão paranaense que teve a responsabilidade de poder viver durante o seu período de poder ajudar no desenvolvimento do nosso estado do Paraná em especial da nossa cidade de Toledo por tudo aquilo que essa pessoa pôde fazer pôde participar diretamente no seio de sua família para poder contribuir com o desenvolvimento integral da nossa cidade de Toledo estou falando de Lamartine Braga Cortes Lamartine Braga Cortes morador ilustre paranaense morador ilustre da cidade de Toledo ele nasceu na Lapa em 3 de outubro de 1930 Lamartine Braga Cortes filho do seu Napoleão e da dona Maria Braga Cortes residiu por um ano ali em Ponta Grossa ainda quando criança quando perdeu a sua mãe e lá estudou numa escola pública no grupo escolar Regente Feijó Lamartine Braga Cortes sempre buscou a sua formação em escolas públicas vindo residir aqui em Curitiba estudou na escola Xavier da Silva e no colégio estadual do Paraná que é referência para todo paranaense teve a oportunidade de cursar odontologia na Universidade Federal do Paraná tendo êxito no seu vestibular e entrando na universidade como o quarto calouro mais bem qualificado com a sua média naquele vestibular daquele ano Lamartine Braga Cortes tem o seu irmão Fabiano Braga Cortes que fez uma visita em Toledo lá na década de 50 precisamente em 55 onde em 6 de janeiro o Lamartine foi residir em Toledo sendo lá o primeiro odontólogo e tendo oportunidade de poder ajudar na sua profissão a comunidade de Toledo e do oeste do Paraná é fácil você imaginar um cidadão formado aqui na capital largar o conforto da capital e se dirigir para o interior onde ainda estavam sendo derrubadas as matas se dirigir para o interior onde não existia estradas para poder exercer lá a sua profissão e levar consigo a sua esposa a dona Irene Irene Braga Cortes só por isso é um herói onde saiu do conforto da capital e foi exercer a sua função de odontólogo no interior do estado lá no oeste paranaense na cidade de Toledo e Lamartine Braga Cortes chegando lá se envolveu diretamente na política não podia ser diferente pelo próprio sobrenome que carrega impulsionado pela candidatura do seu primo saudoso Ney Braga ao governo do estado do Paraná também teve a oportunidade naquele momento de ser candidato a prefeito de Toledo e não teve êxito faltaram a ele 22 votos para ser o prefeito de Toledo lá naquele período mas um amigo seu concorrente mais amigo Ernesto da Logre assumiu a prefeitura naquele período Lamartine Braga Cortes teve a oportunidade na sequência pela sua participação na sociedade toledana teve a oportunidade junto com o saudoso doutor Wilson Carlos Kuhn de poder ser vice-prefeito do município de Toledo numa candidatura única tendo o apoio do velho MDB velho de guerra Lamartine Braga Cortes com Dona Irene tiveram quatro filhos Amarilha Lamartine filho a Regina Helena e o Luciano que hoje trabalha na cidade de Cascavel com seus seis netos e dois bisnetos nós perdemos o Lamartine com 85 anos de vida bem vivida no dia 21 de dezembro próximo passado de 2015 e fica aqui esse registro para a história do estado do Paraná um cidadão íntegro um pai de família uma pessoa que sempre participou e militou na política e que pôde ajudar como ninguém no desenvolvimento de uma comunidade como a mim como coube a mim como prefeito de poder visitar o Lamartine durante muitas vezes e de poder ouvir dele ensinamentos do passado que ajudaram em muitas ações do presente no município de Toledo convie a mim como candidato a deputado estadual sobre um conceito de simbologia uma vez que seria impossível visitar todas as famílias do município de Toledo e poder visitar o Lamartine e a dona Irene no seu apartamento conversar com eles durante várias horas e para mim serviu como se eu estivesse naquele momento uma simbologia na campanha eleitoral falando com cada cidadão do município de Toledo com cada uma das famílias e coube a mim também como primeiro ato no momento que eu recebi a informação de que tinha sido eleito deputado estadual pelo município de Toledo também novamente me dirigir a casa do Lamartine e da dona Irene poder abraçá-los agradecer pelos seus ensinamentos como se eu estivesse abraçando cada uma das famílias lá do município de Toledo então eu faço hoje esse registro aqui na Assembleia Legislativa da família Braga Cortes família que sem dúvida auxiliou muito esse desenvolvimento do nosso estado do Paraná tendo lá o Ney Braga como governador vamos falar disso em outros momentos também e tinha que registrar a passagem desse cidadão que com certeza absoluta uma importância fantástica no desenvolvimento de Toledo Marcio Pacheco tem a palavra para suas considerações deputado seu filho doutor Luciano Braga Cortes uma figura fantástica da cidade de Cascavel também que a gente pudesse um hora agendar uma visita a ele infelizmente a vida dele acabou sendo ceifada antes dessa oportunidade mas a família Braga Cortes também em Cascavel exerce desempenho um papel muito elogiável a doutora Simone que é a esposa do doutor Luciano está à frente do Cascavel Rosa que presta um trabalho fantástico também na prevenção ao câncer de mama da cidade de Cascavel então a família toda realmente muito proativa muito ativa para ajudar a sociedade cascavelense e também naturalmente de maneira especial a comunidade de Toledo então parabéns a vossa excelência e nossos pesos nossos sentimentos por essa grande perda a toda a comunidade de Toledo e a família Braga Cortes essa intervenção do deputado Marcio Pacheco mostra realmente a imponência dessa família no município de Toledo no oeste do Paraná o Luciano lá em Cascavel exercendo a sua função e com certeza absoluta o Luciano vai poder participar também do cenário político do oeste do Paraná porque nós precisamos de pessoas que têm história para poder ajudar nesse cenário político tanto promissor que vem pelo futuro e que é importante a participação dessas pessoas fica aqui o registro fica aqui um agradecimento em nome de todos os paranaenses a esse grande homem Lamartine Braga Cortes que eu tive o prazer de poder conviver e dele e de sua família de sermos amigos um abraço a família do Lamartine Braga Cortes e que o Paraná possa sempre para concluir deputado que o Paraná possa sempre valorizar a presença e a história dessas pessoas que souberam viver e tiveram no seu tempo e na sua hora a oportunidade de fazer e o fizeram Lamartine Braga Cortes um grande paranaense com a palavra no horário das lideranças ainda pelo bloco PRB PSL PV PPL Rasca Rodrigues declina deputado Paulique senhor presidente senhores deputados mais uma vez estamos aqui para um ano de muita atividade parlamentar quero realmente desejar para que esse ano seja um ano com bastantes desafios mas que realmente Deus possa iluminar todos nós na conduta desse mandato eu gostaria senhor presidente de ressaltar aqui nessa primeira fala desse ano a importância da união dos deputados em relação a algumas conquistas que estamos buscando para toda a região dos campos gerais o ano passado em novembro nós fizemos um requerimento junto ao governo do estado para que pudéssemos ter uma audiência junto ao DR junto à Secretaria de Infraestrutura para podermos resolver a curto médio e longo prazo as questões da avenida Sousa Naves em Ponta Grossa que hoje recebe praticamente um grande volume de tráfego de tráfego de carros caminhões e que não circulam apenas ali pela região mas vem de todos os estados do país principalmente levando a safra agrícola para o porto de Paranaguá praticamente 70% da safra de soja por exemplo passa ali pela Sousa Naves que para você poder entrar pelo contorno de Ponta Grossa e seguir em frente tem que ser ali pela avenida que hoje praticamente ela está totalmente urbanizada faz parte do contexto ali de mais de 12 bairros que estão no entorno da avenida pois bem essa avenida tem um grande problema de segurança porque ali nós não temos ainda uma autonomia inclusive a própria prefeitura de poder colocar os radares lombadas e também projetos de longo prazo que seriam na verdade viadutos trincheiras terceira faixa e quando a gente fala aqui dessa união dos deputados antes mesmo de começar as sessões plenárias essa semana segunda-feira nós tivemos uma audiência com o coordenador o presidente do DR justamente com todos os representantes da cidade foi uma audiência marcada pelo deputado Plauto estiveram lá eu deputado Péricles prefeito Marcelo Rangel o deputado federal Aliel também alguns vereadores secretários presidente da Câmara Mainardes e todos nós com um só objetivo tentar junto com o governo do estado resolver de vez essa questão de tanta violência que nós estamos tendo ali nas Sousa Naves com mortes ali de inúmeras dezenas de pessoas que acabam se acidentando não apenas os motoristas mas principalmente aqueles que atravessam de um bairro para o outro e que para vocês terem uma ideia é uma rodovia tão intensa nós não temos nenhum canteiro central pois bem nesta reunião nós lá saímos com duas resoluções a primeira o DR estará autorizando a prefeitura de Ponta Grossa a realizar um convênio para se colocar os radares ali em toda a extensão da Sousa Naves eu particularmente vejo que ali tem que ser como é aqui em Curitiba Avenida das Torres uma onda de 70 km por hora onde de ponta a ponta o motorista tem que permanecer naquela velocidade isso já daria uma boa solução também a longo prazo estamos ali definindo já o DR nos permitiu junto agora nas reuniões com a concessionária Rodonorte fazer os estudos para os dois ou três viadutos e também a terceira faixa em especial em particular eu tenho pedido também para que esses sete quilômetros de canteiro central seja colocado na questão emergencial de curto prazo e não apenas as de médio e longo prazo também ali está sendo analisado e a princípio será permitido pelo DR a colocação de lombadas com sonorizador inclusive em locais de difícil acesso dos bairros importante ressaltar que fizemos essa audiência pública já em outubro do ano passado inclusive uma audiência que foi organizada pelo deputado Aliel veio responsáveis pelo DENIT Polícia Rodoviária Federal e agora junto aqui ao DR então é importante e eu fico muito feliz e orgulhoso de estar aqui hoje na primeira sessão plenária e subir aqui na tribuna para dizer da união desses representantes independente da ideologia do posicionamento político de cada um estávamos lá reunidos para resolver um problema coletivo de toda a cidade e digo também de toda a região afinal de contas ali atravessa como falei boa parte de toda a safra que nós enviamos até o Porto de Paranaguá em relação a essa união a esses pedidos coletivos eu queria aqui fazer um pedido também o nosso deputado que é presidente aqui da comissão de educação já comentou o Sembach sobre essa audiência que também realizamos se não me engano em outubro das necessidades sobre as obras de revitalização de extensão obras de importante cunho educacional que é as escolas estaduais não somente de Ponta Grossa mas da região lá nós pudemos ouvir diretores de escolas professores inclusive alunos entidades o núcleo de educação e eles estão aguardando uma resposta da comissão de educação nós pretendemos com o deputado Roussein Bach e também os deputados da região ir até uma audiência junto à secretária de educação ver como é que está o processo de licitações e ir até o deputado Roussein em Ponta Grossa e responder junto ao deputado Lemos e todos que estiveram conosco lá a toda a indagação da sociedade é muito importante que nós possamos dar essa resposta até porque a educação é algo prioritário e na nossa cidade nós precisamos sim de algumas novas escolas estaduais e principalmente a reforma de algumas que estão lá há muitos anos necessitando de questões emergenciais então quero agradecer ao DR e também aqui já enaltecer o trabalho da comissão de educação que tem feito um belíssimo trabalho e que tenho certeza que até o final de março estaremos lá retornando à Câmara Municipal de Ponta Grossa para poder dar retorno a toda a população muito obrigado que Deus abençoe a todos nesse ano que será muito produtivo para todos nós liderança da oposição abre mão liderança do governo deputado Romanelli deputado Romanelli então como é o último orador vamos zerar o painel e vamos para cá senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados por primeiro é claro quero cumprimentar a todos deputados e deputadas servidores jornalistas enfim todos pelo reinício do trabalho no legislativo com com essa segunda sessão legislativa dessa nossa legislatura quero por também publicamente cumprimentar o deputado Maurício Requião que pelo anúncio que exercerá a função de de líder da oposição e isso deputado Maurício eu penso que claro é uma grande responsabilidade porque com o deputado Tadio Veneri nós aqui fizemos debates muitas vezes duros mas através do diálogo nós construímos soluções até porque diálogo é feito entre pessoas que pensam de forma diferente senão não precisa ter diálogo não é isso? e eu espero que a gente nós possamos ter essa essa capacidade de de poder construir mesmo a favor do interesse público gostaria também de dizer aos deputados e deputadas até em face dessas discursos que aqui nós ouvimos né ouvir a fala do deputado Nelio Moura do deputado Maurício do deputado Roussein com a parte inclusive feita pelo deputado Guto Silva e dos demais oradores aqui que trataram dos temas né que obviamente todos nós não há ninguém aqui nessa casa que não se sinta constrangido de ter e ver e receber notícias né que servidores públicos numa do exercício da sua função é provavelmente supostamente desviaram recursos públicos e obviamente isso é um tema que está sendo tratado desde o ano passado porque ainda era secretário da educação do estado do Paraná o Fernando Xavier Ferreira quando ele identificou que havia inconsistências irregularidades e provavelmente né uma grave um grave desvio de conduta de servidores públicos estaduais por quê porque identificou que havia problemas entre obras medidas e pagas o que fez o secretário Fernando Xavier através do controle interno da Secretaria da Educação fez os levantamentos concluiu e viu as irregularidades e o governo através dos órgãos e canais competentes tomou as providências adequadas fez representou fez uma denúncia a polícia civil ao NURS que é a polícia especializada para esse tipo de crime a polícia tomou as providências instaurou inquérito policial ao mesmo tempo desde desde logo e tão logo tomadas as informações primeiras já pelo NURS o governo tomou as providências ele afastou demitiu e exonerou os servidores que supostamente poderiam ter algum envolvimento com o desvio de recursos não foi o o GAECO que fez isso quem fez isso foi o governo do estado a PGE também tomou medidas judiciais para poder fazer com que aqueles que supostamente desviaram recursos públicos pudessem fazer o ressarcimento foi ainda feita uma medida importante que foi obviamente de poder tratar da inidoneidade da construtora e o governo prossegue nas investigações que estão sendo também realizadas pelo ministério público através do GAECO ação judicial que já foi proposta na esfera da vara da fazenda pública de Curitiba e outras medidas mais que foram tomadas o governo não tem absolutamente nada a esconder sobre isso que é a transparência de todo esse processo confia como eu confio e eu quero dizer que publicamente que eu confio no GAECO tenho certeza absoluta que o GAECO chegará a verdade real desses fatos por outro lado o governador eu quero aqui nome dele repudiar qualquer tipo de acusação ou de insinuação que pudesse ter havido um aproveitamento em caixa 2 de campanha de recursos ilícitos desse processo todo ou de qualquer outro e obviamente a nossa confiança em todas as pessoas que injustamente possam ter sido acusadas nessa questão agora quem é culpado tem que ser punido não é possível que não seja e ao mesmo tempo de restituir o dinheiro público que foi desviado agora o governo agiu tem agido e vai continuar agindo com rigor mas também não dá para poder querer imputar por exemplo ao governador fatos que são rotineiros da administração pública aliás eu concluí conhecendo os procedimentos administrativos deputado eu vi como via vejo o governador Beto Richa eu via o governador Requião com um carrinho enorme de processos toda semana assinando e aí no estilo do Requião às vezes pegava processo rasgava jogava o processo fora isso aqui o que é isso aqui o Beto Richa muitas vezes faz isso mas agora reconheçamos aqui decreto que submete aditivo acima de 500 mil reais para o governador assinar como se o governador pudesse depois do parecer do secretário da área da casa civil da assessoria técnica dos conselhos que passa isso tudo dizer aquela assinatura formal do governador reconheçamos aqui e ainda condicionado a todos os pareceres anteriores é completamente desnecessário isso até porque o governador nem o Beto Richa nem o Requião e nenhum governador tem condições de fazer análise técnica e sabe mas aqui será que essa medição aqui é testada lá pelo DG pelo secretário pelo diretor da área pelo superintendente pelo parecer jurídico todo mundo dizendo está tudo ok pronto assina Deus do céu é o modelo de gestão que nós temos que ele é arcaico mesmo o sistema é ruim além de partir do pressuposto que pessoas fraudaram documentos públicos então eu quero dizer que esses temas são temas de objeto de investigação de quem entende de investigação que é o GAEC eu como disse sempre entendo que o trabalho que está sendo realizado é um trabalho competente e a justiça obviamente ela está aí para poder punir os culpados que desviaram recursos públicos né por outro lado eu quero dizer o seguinte essa casa aqui tem uma agenda nós teremos assim na minha minha concepção teremos três dimensões esse ano deputado Tiago Amaral a primeira é o processo legislativo regular que é necessário importante de prosseguirmos nele o segundo é o debate sobre as políticas públicas que o Estado tem e que é fundamental que a Assembleia se debruce sobre esse aprofundamento desse debate sobre a qualidade das nossas políticas que estamos desenvolvendo e o terceiro a dimensão que eu entendo que num ano como esse que é um ano pré que é eleitoral e nós estamos num período pré eleitoral aqui nessa casa nós temos diversos deputados que são pré-candidatos a prefeito obviamente a tribuna da Assembleia Legislativa servirá para que esses parlamentares vão falar sobre temas gerais e muitas vezes sobre questões que estão vinculadas a um processo eleitoral que está em curso já ainda mais agora deputado Taddeo Vener o prefeito de Curitiba Gustavo Fruitt ele não conseguirá nos oito programas que tiver em setembro no horário eleitoral mostrar o que fez na cidade talvez seja tão pouco até que os dois programas sejam muitos para concluir deputado e também ninguém que é oposição vai conseguir fazer oposição só em oito programas eleitorais então é claro que vai ter um debate político aqui eleitoral mas nós não devemos deixar o debate eleitoral desse ano 2016 contaminar o debate sobre as políticas públicas e muito menos o processo legislativo então eu espero que a gente tenha um ano extremamente profícuo e importante para o Paraná que o povo espera até porque nós teremos um orçamento de 54 bilhões e 500 milhões de reais para ser investido o Paraná não é uma ilha nós estamos imersos numa crise econômica grave nesse país aqui com queda com recessão com queda do nível de emprego manter emprego é fundamental e essa Assembleia Legislativa não pode faltar ao povo do Paraná nós teremos que saber sermos contemporâneos aos desafios do nosso tempo é isso Ordem do dia projetos que necessitam de apoiamento de autoria do deputado Alexandre Curio Sembac institui o dia estadual do povo muçulmano no estado do Paraná os deputados que apoiam permaneçam como estão apoiados de autoria do deputado Chico Brasileiro altera dispositivos que especifica na lei 13.964 de 2002 altera e acresce os dispositivos que especifica na lei 15.701 de 2007 igualando direitos entre os doadores de sangue e doadores de medula óssea de autoria do deputado Felipe Francisquini dispõe sob a obrigação e diretriz para a regulamentação dos serviços prestados pelas profissionais denominadas doulas a serem atendidas pelas maternidades casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada de saúde no estado do Paraná de autoria do deputado Márcio Paulic dispõe sobre a proibição do uso de placas informativas impressão em bilhetes ou cupons em estabelecimentos ou similares com os seguintes dizeres ou outra expressão com o mesmo objetivo não nos responsabilizamos por danos materiais e ou objetos deixados do interior do veículo projeto de lei de autoria do deputado Ney Leprevaux três projetos de autoria do deputado pastor Edson Pratsik altera a lei 14.586 de 22 de dezembro de 2004 passando a vigorar com a seguinte redação de autoria do deputado professor Lemos dispõe sobre a garantia de matrícula nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual para os filhos de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar de autoria do deputado Rasca Rodrigues dispõe sobre a política estadual de combate a dengue cingueira e febre zika inclusive no tocando a disposição de multas para pessoas físicas ou jurídicas que não adotarem medidas para evitar a existência de criadouros de aedes aegypti e adotam outras providências os deputados que apoiam permanência como estão apoiado item 1 da ordem do dia discussão primeira discussão do projeto de lei 587 de 2015 autoria do deputado Nelson Justos declara de utilidade pública estadual a associação de agricultores familiares agroecológicos dos municípios de Jandaia do Sul Marumbi Caloré com sede no município de Caloré e foro no município de Jandaia do Sul parecer favorável da CCJ substitui o geral da CCJ em discussão em votação votando voto sim encerrada a votação 39 sim aprovado item 2 primeira discussão do projeto de lei 595 de 2015 autoria do deputado doutor Batista institui a semana estadual da conscientização sobre a depressão pareceres favoráveis da CCJ e comissão de saúde substitutivo geral da CCJ em discussão em votação votando e comissão em votação encerrada a votação 38 sim, aprovado. O que vai ser favorável da CCJ? Em discussão, em votação. Votando. Voto sim. Encerrada a votação. 36 votos sim, aprovado. Item 4 da pauta. Primeira discussão do projeto de lei 807,15. Autoria do deputado Ademir Bier. Concessão de título de utilidade pública. A comunidade terapêutica São José. Nova Jornada. CTNJ. Concede e fórum no município de São José dos Pinhais. Parecer favorável da CCJ. Substitutivo geral da CCJ. Em discussão, em votação. Votando. Obrigado. 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 Encerrada a votação. 38 sim, aprovado. Item 5 da pauta. Primeira discussão do projeto de lei 866,15. Autoria do deputado Felipe Francisquine. Insere no calendário oficial de eventos do Paraná. O dia da guarda municipal. Parecer favorável da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Sim. Encerrada a votação. 36 votos sim, aprovado. Requerimentos. Requerimento de autoria do deputado. Tiel Medeiros. Requer envio de pedido de informações e cópia de documentos ao excelentismo, senhor Florindo Dalberto, diretor-presidente do Instituto Agronômico do Paraná e APAR, referente ao desempenho de suas atividades. Selecione, cabemos pela aprovação. Aprovado. Requerimento do deputado Tiel Medeiros. Requer o envio de pedido de informações e cópia de documentos ao excelentismo, senhor Adalberto Bueno Neto, presidente da agência Paraná de desenvolvimento, referente ao desempenho de suas atividades. Cabemos favoravelmente. Requerimento do deputado Luiz Cláudio Romanelli. Requer a agência reguladora de serviços públicos, delegados de infraestrutura do Paraná, a GEPAR, pedido de informações acerca da vigência nos termos aditivos unilaterais aos contratos que especifica, em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, aprovado. Requerimento do deputado, dos deputados, Requião Filho e outros, pedido de informação ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em discussão. Pela ordem. Pela ordem, deputado Romanelli. Senhor presidente, a Constituição Estadual, ela prevê que esse requerimento, que veio encaminhado pelo deputado Maurício Requião e diversos outros deputados, ele tem que ser encaminhado pela comissão. O próprio regimento, o próprio, desculpe, o próprio fundamento do requerimento, está baseado no artigo 75, inciso 7. E a Assembleia Legislativa, ela obtém essa informação através das comissões. É o que diz claramente o requerimento. Por outro lado, o artigo 55, na verdade, em tese, pela loja, pela norma legal, ela se destina ao poder executivo. O Tribunal de Contas é um órgão que integra o poder legislativo. Nossa Constituição, nosso regimento, não tratam, de fato, de pedir de informação dirigida diretamente, com esse fundamento regimental, ao Tribunal de Contas. Eu não falo, não estou aqui questionando o mérito do pedido de informação, estou questionando, porque não cabe, obviamente, eventual responsabilização por crime de responsabilidade, e também não atende o pressuposto do artigo 75, inciso 7, do artigo da Constituição Estadual. Então, faço essa questão de ordem e ver como é que a mesa vai tratar essa questão. Pela ordem. Deputado Maurício. Primeiro, nós não colocamos no artigo, justamente, o 55, porque não incorre em crime de responsabilidade fiscal. E, dois, o plenário da Casa é soberano. Aprovado em plenário, está sendo praticamente aprovado por todas as comissões de uma vez só. Nós substituímos todas elas, pois temos membros de todas elas presentes aqui. E o Tribunal de Contas, por mais que se dê o alto valor intitulado como o quarto e o quinto poder, talvez, é apenas um órgão auxiliar da Assembleia. Então, o plenário pedir informações a um órgão auxiliar nosso, eu acho que não fugiria muito a regra. Entendo o questionamento do deputado Romanelli, mas são informações que poderiam ser pedidas até de outras formas, diretamente por ser informações a um órgão auxiliar da Assembleia. Deputado Romanelli, os assessores da presidência estão orientando de que será enviado, não como uma forma de requerimento, mas sim como um expediente normal ao Tribunal de Contas. Por isso, será enviado ao presidente do Tribunal de Contas. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários que querem se manifestar. Aprovado. Requerimento do deputado Maurício, pedido de informações ao secretário-chefe da Casa Civil. Em discussão. Para discutir, excelência. Adia-se na forma regimental. Eu podia votar hoje. Requerimento do deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do governo, requer regime de urgência ao Prorede Lei 01-2016, mensagem 01-2016, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao contrato firmado com a União ao amparo da Lei Federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, para alteração das condições estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 148, de 25 de novembro de 2014, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.616, de 29 de dezembro de 2015. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Pérez. Eu tenho um número de leis, ninguém decora o número de lei. Nós queremos saber que leis são essas. Deputado Pérez, o processo está digitalizado, está no site da Assembleia aí. Então, até a assessora da oposição recebeu o pedido de urgência do deputado, líder do governo, o deputado Romanelli. Em discussão, em votação, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente sessão, marcando outra para segunda-feira, dia 15, no horário regimental, com a seguinte ordem do dia. Segundo a discussão dos projetos de lei, 587, de 2015, 595, de 2015, 790, de 2015, 807, de 2015, 866, de 2015. Em primeira discussão, projetos de lei, 433, de 2015, 787, de 2015. Levanta-se a sessão. Que todos tenham um bom carnaval. Que todos tenham um bom carnaval. Que todos tenham um bom carnaval. que todos tenham um bom carnaval.